Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente, hein? O vídeo de hoje é igual o estilo do meu canal de viagem. Eu vou falar pra vocês os benefícios de você virar nômade digital, de você viajar, conhecer pessoas novas, porra, viajar pra países que, cara, você vai abrir sua mente pra ganhar mais dinheiro, tá ligado? Você vai, pum, abrir sua mente, vai ganhar mais dinheiro, vai desenvolver melhor. Você vai ver os benefícios, beleza? Pra quem não sabe, eu tô aqui na Tailândia e, cara, porra, com apenas 20 dias que eu tô aqui, aprendi muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, tô num resort aqui na Tailândia, que é bem baratinho, cara. Custa apenas R$67,00 por dia pra estar hospedado aqui nesse lugar aqui. Tem um piscinão, ó, pra mostrar pra vocês. Eu não vou lá, não, mas vou mostrar aqui pra vocês. E logo ali tem uma academia também. E, pessoal, só tem gringo nesse lugar aqui. Tem uns tailandeses aqui, você encontra, mas só tem gringo, muito gringo que tá aqui. E a maioria da galera vive da internet, tá ligado? Apesar de ter muito velho aqui também, né? E é um lugar bem da hora, ó, uma cachoeirinha aqui, ó. Você pode tomar banho aqui também. Então, pessoal, o que acontece? O lugar que eu tô hospedado é isso aqui, ó. Caso um dia vocês quiserem vir na Tailândia, eu tô assinado chamado Pattaya. Se quiser vir aqui, é isso aí, ó. Laguna Beach Resort 2. Pode pesquisar aí no Arbindim, vocês vão ver que custa R$80,00, R$70,00. Porque depende, eu pago 67, porque eu peguei 20 dias, então você tem um desconto. Mas o preço normal é que é R$83,00 por dia. Se você for ficar só três dias, quatro dias, coisa do tipo. Então, pessoal, vou mostrar mais a rua aí pra vocês. Aí, o que acontece? Eu tô aqui na Tailândia, eu tô viajando, pá. Eu fico, só posso... Eu só preciso, porra, de um computador e internet. Trabalhando igual um maluco dentro de casa. Eu falei, mano, vou me desestressar, vou viajar e ao mesmo tempo vou trabalhar. Entendeu? Aí, o que acontece, pessoal? Cara, vamos ver as melhores coisas que eu fiz, mano. Vocês sabem que eu tenho aí o treinamento, os médios da internet, né? E lá eu ensino criar blog, essas coisas todas. E eu tenho um projetinho, que é pequeno, né? Muito grande, focado pros Estados Unidos. Que é um site de universidade. Eu até fiz um vídeo falando o seguinte. Que se você for... Se você não souber de inglês, você sempre vai ser um cara pequeno nos Estados Unidos. Só que um cara pequeno nos Estados Unidos, que mora num país fraco. Porque a moeda é fraca, né? No caso, o Brasil. Ganhando em dólar. Pô, é um dinheiro bom. Entendeu? Então, se tu fizer 2 mil dólares nos Estados Unidos. Que pros americanos não é nada 2 mil dólares. Um salário de... Sei lá. É um salário mínimo lá. Ninguém ganha 2 mil dólares nos Estados Unidos. Entendeu? Mas se você ganha 2 mil dólares morando no Brasil, é 10 mil reais, tá ligado? E não é muito difícil você fazer isso. Entende? Então, 2 mil dólares você é minúsculo nos Estados Unidos, no mar digital. Minúsculo, minúsculo, minúsculo. Então, eu sempre fui acomodado com isso. Fazendo essa grana aí bem pouca, né? Que pra muitos brasileiros é muito dinheiro. Mas pros Estados Unidos é bem pouco. Então, eu sempre fui acomodado com essa parada. E aí, o que acontece? Eu tava lá em Bangkok. Agora eu tô na cidade chamada Pattaya. Eu tava lá em Bangkok. E, cara, eu tava com... Eu fui no banheiro. Lá no hotel. E aí, eu peguei o soro pra lavar o meu olho, né? Tinha um maluco lá da África, lá. Que o olho dele tava vermelho pra caramba. Aí, ele viu meu soro e pediu um pouquinho pra poder passar no olho dele. Aí, eu me prestei pra ele. Aí, ele foi e perguntou se eu falava inglês. Eu falei que não. Porque eu era do Brasil e falava só português. Aí, o cara foi e começou a falar português comigo, mano. Falei, caralho, esse maluco é brasileiro? Aí, ele falou assim, não. Sou da África e tal. Só que eu esqueci o nome do país que ele falou, cara. Porque tem alguns países da África que falam português. Aí, pessoal, esse lugar aqui que eu tô passando aqui, ó. A noite, ele é sinistro, mano. É muita mulherada aqui, mano. As meninas tu chamam os caras pra beber. Depois, você pega as mulheres, vai pra um canto e faz o que você quiser. Muita gente que vem pra cá é mais por causa das talandesas. As talandesas aqui custa... É barato, é barato. Tem velho que vem pra cá e fica com três meninas, mano. Lá no meu hotel tem um monte. Os caras tudo com três, quatro mulheres de uma vez só. Pessoal, aqui é muita, muita, muita... Muita talandesa. Que estão dispostas a fazer tudo o que você quiser, tá ligado? Preço bem barato. Por isso que muito homem vem pra cá. Pra Tailândia. Não é só por causa disso. Tem outras coisas pra fazer também. Mas a maioria é por causa disso mesmo. Beleza, voltando aqui ao assunto. Aí, o que acontece? Eu tava no banheiro, né? Aí, beleza. Aí, esse maluco começou a falar português comigo. Aí, eu perguntei de onde ele era. Aí, ele falou que era de um país que eu esqueci o nome agora. Eu não tô lembrado. Mas eu sei que é da África. E fala português. E ele fala inglês bem pra caramba. Aí, a gente começou depois de um tempinho conversando assim. Comecei a falar sobre marketing digital, né? Que eu trabalhava, gravava vídeo pro YouTube. Tinha blog, tinha vários projetos e tal. Aí, ele falou que também trabalhava com marketing digital. Com foco nos Estados Unidos. E aí, eu falei pra ele também que eu tinha um projeto lá nos Estados Unidos. No meu blog e tal. Eu mostrei meu blog pra ele. Ele mostrou o projeto dele pra mim. Beleza. Aí, eu pensei assim. Caralho. Será que esse cara ganha muito dinheiro? Ganha pouco? Então, Pedro. O que acontece? Eu não descobri o valor certo que ele ganha. Mas eu acho que tá por volta de uns 5 mil dólares. Mais ou menos. 5 mil dólares. Pra um cara que mora na África, mano. 5 mil dólares, velho. É dinheiro pra caralho, tá ligado? Sempre pra ele, entendeu? Um cara que mora na África. E o meu projeto que eu tenho... Eu só tenho um blog só em inglês, tá? Pra quem não sabe. O meu projeto que eu tenho lá, eu não faço 5 mil dólares. Não faço, tá ligado? Aí, eu fui e falei pra ele. Aí, ele falou assim. Mano, teu blog é muito bom. Isso, isso, aquilo. Só que por você não ter inglês, você acaba pecando nisso, entendeu? Porque eu faço conteúdo com chá GPT, tem gente artificial, essas coisas. Então, eu acabo errando um pouco na cópia. Porque é diferente, tá ligado? Por mais que você escreve uma cópia aí, até em português, você lendo e fala assim. Cara, mas se eu colocar isso aqui à mão, vai ser melhor que o chá GPT. O chá GPT vai te dar toda a estrutura, só que você vai botar o seu DNA. Aquilo que realmente vai fazer. Que você sabe que a pessoa vai clicar e vai comprar de você, tá ligado? Então, é isso que falta em mim. Por isso que eu comecei agora a me dedicar um pouco no inglês. O que que eu entendi? O que que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte. Ah, gringa diferenciada aí. O que que eu aprendi, galera? Caralho, como eu vou passar essa porra aqui? E, mano, você não precisa ter inglês pra trabalhar com blog, blog, mini site, qualquer coisa nos Estados Unidos. Não precisa, tá? Croteira artificial tem como. Igual eu faço. Porém, você sempre vai ficar na média pra baixo. Se você quiser ficar na média pra cima, você vai ter que aprender o inglês. Entendeu? Pra você entender como fazer uma boa chamada pra ação. realmente prender a atenção da pessoa até o final e conseguir converter mais em dinheiro, tá ligado? Dinheiro mesmo. E esse cara aí, ele aprendeu, ele entendeu isso. Ele aprendeu o inglês e, por causa disso, ele consegue fazer aí 5 mil dólares por mês trabalhando num digital, focando apenas nos Estados Unidos. No meu caso, eu foco 90% dos meus negócios, 95% dos meus negócios é no Brasil. E eu tenho esse projeto aí nos Estados Unidos. Aí, o que acontece? Eu fiz até um vídeo falando... É... Vê esse vídeo aí. Aí, eu esqueci qual que é o vídeo. O porquê eu tô focando nos Estados Unidos... Porquê vale a pena ter blog nos Estados Unidos e porquê eu recomendo você ter também. É mais por causa dessas coisinhas aqui e também pra se proteger, cara. O Brasil é um país muito inseguro. Em qualquer momento, vamos criar uma lei aí e vão proibir não sei o quê. Vai proibir não sei o quê, lei não sei de quê. Aí, já estão querendo taxar de big tag. Vai ser menos dinheiro pra nós, de adicência, de venda. Mano, então com marra você puder pegar o seu projeto e levar pros Estados Unidos, melhor. Pra você se proteger. Não é pra largar tudo, não. Você vai continuar no Brasil, mas você vai ter um negocinho fora do Brasil também, entendeu? É isso. Então, foi a primeira coisa que eu aprendi, mano. Tem que aprender a porcaria do inglês pra mim ganhar mais dinheiro e criar mais projetos. Mesmo de ter um baixo projeto aqui no Brasil, criar um monte pros Estados Unidos, entendeu? Falar uma paradinha. Aqui na Tailândia, tem umas agências. Você, porra, entra lá, mano. Você aluga... Você vê o preço da mulherada, você aluga as mulheres lá por dia, por semana, por mês. O quanto você quiser, o tempo que você quiser, tá ligado? Moleque, o que tem de velho aqui, bicho. Da Europa, dos Estados Unidos. Isso aí é tudo gringo, ó. Acelerando a moto. Três, quatro, cinco mulheres, mano. Pra quem gosta também, ó. É liberado a cannabis aqui, ó. Tá vendo? Qualquer lugar que você vai, tem lojinha de cannabis. Olha lá. Outra lá, ó. Olha o Tesla. Onde você vai aqui, galera? Tem lojinha de cannabis aqui. Mulher. Isso aí é tudo clube de mulher, ó. Pô, vai ser foda atravessar aqui, velho. Quero ir lá na praia, ó. Porra. Aqui é mão inglesa, então eu não entendo nada. Bora, 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 bora. Aê. Suco de cannabis, vitamina de cannabis. Já viu isso? Só na Tailândia, ó. Sem conta essas paradas aí. Até tiazinha ali na cannabis. Então, pessoal, vocês viajando, mano, vocês, porra, aprendem muita coisa, cara. Lá no Uruguai também eu conheci um casal. Ganhava dinheiro pro Instagram. Aí, porra, se hospedava num lugar de graça. Aí eu aprendi como é que eles faziam isso. Eles me ensinaram. Ensinei alguma coisa. É bom tu saber alguma coisa que tu vai precisar ensinar alguma coisa pras pessoas também. Nem sempre isso acontece, mas é bom. Você vai andando e as mulheres vai te chamando, velho, pra poder fazer massagem. É foda. Pessoal, tem muita coisa de massagem aqui, tá ligado? Você vai andando assim, aí, tipo assim, só que essa remassagem é tudo disfarçado. É put***, na verdade. Sem contar aqui, mano, roupa aqui é muito barata, velho. Roupa, eletrônico, é muito, muito, muito barata. Então, muita gente vem pra cá pra poder comprar as coisas, entendeu? Tem isso também. As ilhas aqui são bonitas, você viajar. Olha lá, o bar cheio dos velho ali, ó. Cheio dos velho. Muito velho tem esse lugar aqui. Outra coisa que eu aprendi, galera, é monetizar tudo, mano. Tudo. Tudo que você puder. Tudo que você quiser, na verdade. Eu tô viajando pra Tailândia, tô gravando o vídeo. Lá no meu canal, o nome é de Daniel, o nome é digital. Tô monetizando a viagem, tá ligado? Outra coisa que eu tô fazendo. Eu tô caminhando. Pra quem não sabe, que eu tô caminhando. Olha aqui minha roupa, ó. Roupa de academia. Eu tô caminhando. E tô monetizando. Tô gravando esse vídeo aqui. Aliás, é o tema do próximo vídeo. Então veja o próximo vídeo aí, que é como você monetizar tudo que você quiser. Tá ligado? Dá uma olhadinha aí. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma